Novembro e dezembro são os meses de cuidados intensificados, por isso a ordem é mosquito zero. E para que isso aconteça, tem que acabar com os criadouros do Aedes aegypti, que além de dengue, transmite também a zika e a chikungunya. Agora que começa um período de chuvas, aqueles criadouros, aqueles reservatórios grandes também pegam uma dimensão maior, calhas, lajes, caixas d'água, piscinas que são esquecidas sem tratamento, aumenta seu volume. Os ovos do mosquito que foram deixados em períodos passados, ele permaneceu no reservatório. Agora eclodem e em um ou dois dias nós já temos a problemática da larva e em seguida os mosquitos. Por isso que é importante retirar, mesmo que não há a presença do foco do mosquito, mas tem que ser retirado. O recado se repete e dever de casa bem feito evita epidemia. Conscientizando toda a população da nossa cidade da necessidade de fazer aí uma varredura no seu quintal, de observar se não tem nenhum ponto que está ali, sendo o foco criâmetro para o mosquito da dengue e pedir para que todos os campograndenses que estejam conosco, todos em ação nesse movimento mosquito zero. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, do começo do ano até agora, são quase 8 mil casos confirmados de dengue e 7 mortes, contra 5.600 casos e 3 mortes em 2021. De lá para cá nós estamos estartando esses processos, como estamos aqui hoje iniciando. A operação mosquito zero é matar ou morrer. Juntamente com o método Volbar, que a gente tenha aí uma manutenção e um manejo desses números. No entanto, nós precisamos do apoio da população. O esforço é concentrado. Envolve colaboradores voluntários de mais de 30 instituições, como os bombeiros, as secretarias municipais e mais de 500 agentes de saúde. Os agentes vão percorrer as 7 regiões urbanas de Campo Grande, permanecendo 10 dias em cada uma delas. Vai começar pela região do Segredo, que abrange bairros como Tarsila do Amaral, Nova Lima, Vida Nova, Coronel Antunino. Durante a ação, haverá pontos de coleta de materiais inservíveis. Sofá velho, geladeira, galhada, volume pequeno, né? O lixo orgânico não, porque se tem a coleta regular, né? Já vai para outro destino. Mas esses tipos de material inservível pode ser deixado nessas áreas que ficarão disponíveis para recebimento durante o período.